Música Nos foi pedido para fazer uma apresentação, é uma coisa bem chata apresentar a plataforma, a gente vai tentar ser o mais breve possível para não ficar demorado. Bom, a plataforma é uma plataforma aberta, como já foi falado de manhã, a ideia dela é trabalhar muito com o conceito de redes e parcerias, essa aqui é uma inovação da plataforma, onde o usuário, na verdade, ele pode seguir diferentes redes dentro do Educario, então, à medida que você vai seguindo a rede Fiocruz, você vai ter a informação sobre a Fiocruz e os recursos que pertencem a Fiocruz. Ao clicar em seguir a rede, quando tiver um novo recurso, o usuário vai ser avisado desse novo recurso dentro da rede. Lembrando sempre que esses recursos são recursos abertos, livres para disponibilização, utilização, reutilização, remixagem, etc. Os recursos dos editais, que vão estar sendo apresentados à tarde, já estão cadastrados na plataforma. Um ou outro pode não estar, porque nós não recebemos a tempo ou arquivo ou informação completa sobre a plataforma, então, não foi possível, mas, imediatamente, depois disso, a gente consegue colocar o arquivo aqui dentro. Bom, aqui, a lógica de que você entrou no recurso, essa lógica, estou rindo, porque está muito difícil, porque, quando você faz isso, você tem o computador na sua mão, então, eu tenho que ficar procurando aqui a setinha, que alguém lá em cima está mexendo. Mas, em cima, enfim, a ideia é, o recurso está publicado, você pode ter construído o recurso, publicou o recurso e, depois, você favorita o seu recurso, curte o recurso e pode compartilhar nas redes sociais o recurso também. Aqui embaixo, você pode compartilhar o recurso, fazer o download do recurso e compartilhar nas redes sociais. Bom, entrando na plataforma, propriamente, dita, com o login e senha, que você vai estar cadastrando no momento, e, depois, esse login e senha será o mesmo login e senha do acesso único Fiocruz. No momento, você faz um cadastro que é mínimo, entra na plataforma para que você possa, então, utilizar os recursos que só podem ser feitos para pessoas cadastradas. Lembrando que, os recursos depositados na plataforma, só quem pode depositar são pessoas da Fiocruz, profissionais da Fiocruz. A plataforma, embora seja aberta, ela não é aberta para depósito de pessoas que não sejam da Fiocruz. A pessoa, ao entrar, você está ali com o seu perfil, você vai ter a sua experiência, onde você vai estar cadastrando aqui o que você faz, tem o seu mini-currículo. Futuramente, a gente vai estar fazendo isso, integrando com o banco do LATES, para que essa informação venha do LATES diretamente para o pesquisador. E a ideia é que, aqui, o autor vai poder ter todos os seus produtos aqui publicados e o perfil dele que fica público também, para que o público possa estar conhecendo. E, ao mesmo tempo, ele também pode ser avaliado. A ideia das estrelinhas, quanto mais o recurso também é utilizado, ele vai indo para os mais acessados, os mais recentes, enfim. Uma lógica de rede que a maior parte das pessoas já conhece, já está acostumada. Bom, aqui você entra... Pulou. Aqui estão os meus favoritos. Você vai favoritando os seus recursos. E, aí, vai tentar... Quanto mais você favoritar, mais, naturalmente, recursos você vai ter nessa área. E, aqui, uma outra parte da plataforma, que é o criar um recurso educacional. Ao clicar aqui, você vai escolher o idioma. Ah, só lembrando, a plataforma está colocada, ela já está em três idiomas, inglês, português e espanhol. Então, ela já facilita um pouco o uso de multilinguas. Você vai escolher aonde você vai estar... Campos virtual de saúde. Aonde você vai estar cadastrando, desenvolvendo o seu recurso. E, aqui, você vai escolher como é o recurso que você vai estar fazendo essa construção. Se você vai fazer um upload simples, aqui, o título, objetivo de aprendizagem, que é fundamental. Esses campos são campos obrigatórios. Aqui você está cadastrando um recurso, tá? Avançou, carregou. Bom, você seleciona uma imagem para o seu recurso. Deixa sem imagem, gente. Vamos mais rápido. Escolhe uma área temática, que você classifica o seu recurso. O autor. Se esse autor já está cadastrado no Arca, ele vai vir, o recurso vem de lá, ele já vem, ele carrega o autor, para você não ter que, também, preencher na mão. O nível de agregação do recurso. A data de publicação. O DEX. Isso aqui é bem importante. Essa ferramenta, ela já está integrada ao DEX. Então, isso aqui não só funciona para cá, mas é uma funcionalidade que qualquer pessoa pode também utilizar em outros serviços que queira estar trabalhando integrado com o DEX. Se eu seleciono o descritor, coloco uma palavra-chave. Aqui é importante, quando você for definir, cadastrar o seu recurso, sem isso, você não vai conseguir andar. Você é obrigado, como ela está fazendo um cadastro, não está fazendo por uma rede do Brasil, está fazendo pela rede do Campo Digital de Saúde Pública, ela escolheu o Criativo e Comus. Quando é o Fiocruz, você vai ter que utilizar termo de sessão Fiocruz. Ao cadastrar, quando o professor cadastra o seu recurso ali, ele vai escolher termo de sessão Fiocruz e seguir. Enviar o arquivo. Enviar o arquivo. Tem nada de lugar nenhum. Carregou. Pronto. O arquivo está, na verdade, publicado. Então, o seu recurso já está publicado. É bem simples, é fácil, é rápido. Ao ser publicado, o que acontece? Então, a gente, nesse momento, estamos fazendo, como eu falei de manhã, nós estamos fazendo curadoria desses recursos. No momento, estamos pegando todo o acervo da Fiocruz e fazendo a curadoria muito em função de que alguns arquivos, a gente ainda tem formatos que não são abertos. Então, a equipe está tendo o trabalho de transformar os recursos que não estão em formato aberto, aqueles que são possíveis. A gente tem um flash, ele vai morrer, não tem como nem ficar no arquivo e nem ser transformado em outra coisa. A gente não vai ter o arquivo original, então, ele simplesmente não pode entrar no acervo. Os que são possíveis de fazer essa transformação, a equipe está fazendo. Então, como vocês podem ver, a plataforma, os recursos vão estar entrando aos poucos. Nesse momento, a gente já conseguiu fazer essa curadoria, talvez uns cento e poucos recursos, mas a Fiocruz tem muito mais do que isso. Então, aos poucos, os recursos vão ser colocados aqui. As comunidades são as unidades da Fiocruz. Algumas comunidades ainda não vão estar com recursos, por essa razão que eu acabei de falar. Então, você vai também, pode navegar por cada instituto da Fiocruz. Cada vez que você acessa um material, ele já identifica qual foi a sua última visita, a sua leitura recente. E também as novidades na rede. Como eu estou seguindo, nesse caso, ela está seguindo uma rede. Então, quando entra o recurso novo, o recurso já está ali para vocês poderem estar acessando. Saiu. Pronto. Eu acho que é isso. Nós não temos aqui como apresentar todos os recursos da ferramenta, mas o que nós vamos fazer agora? Qual é a ideia daqui para frente? Nós vamos marcar em cada unidade a visita da equipe para fazer apresentação específica, inclusive da área de construção de recurso. E identificar em cada unidade também pessoas que possam estar colaborando com a gente no desenvolvimento da ferramenta. E formando, nesse momento, o conselho consultivo, que vai nos ajudar a fazer a identificação e avaliação desses recursos que estão aqui. Eu acho que é isso. Eu não vou ficar me estendendo, porque, senão, a gente não vai dar conta de acabar o evento até o momento que a gente se colocou. Mais alguma coisa? Podemos, então, começar? Eu vou estar aqui o resto do dia e agora a gente vai passar um vídeo em dois minutos e vai entrar na mesa, tá bom? Vivemos em um mundo dinâmico, veloz. Um mundo que se transforma, se reinventa em alta velocidade. Um mundo que evolui conectado. Em rede, nos multiplicamos. Em um clique, distâncias são superadas. A educação, o conhecimento avançam em outra dimensão. A tecnologia aproxima pessoas, amplia redes e valoriza saberes. Pesquisar, interagir, colaborar, produzir ciência, desenvolver tecnologias e inovar por uma educação aberta. Conectados, interagimos, colaboramos. Conectados, geramos conhecimento. Conectados, podemos compartilhar. Todos podem participar. Apoiar a educação aberta. Ampliar o acesso à educação pública, gratuita e de qualidade e aos recursos, incentivando a construção colaborativa digital, é uma alternativa valiosa para a ampliação do conhecimento e da formação para o Sistema Único de Saúde, o SUS. A Fiocruz garante acesso aberto à sua produção científica e aos recursos educacionais. E, para fortalecer suas redes de ciência e tecnologia e o SUS, desenvolveu uma ferramenta para a criação e compartilhamento de recursos educacionais abertos, o Educare. Uma plataforma de educação aberta, um espaço inovador, dinâmico e inteligente, de colaboração, criação e de diálogo, que integra todas as etapas do ciclo de vida dos recursos educacionais. No Educare, você encontra todos os recursos que precisa para suas pesquisas e aulas em um ambiente funcional com ferramentas inéditas. Você faz buscas por diferentes filtros, salva seus favoritos, cria seu próprio conteúdo e pode compartilhar nas redes sociais. Nossa plataforma inova nas facilidades. Pelo perfil, você vai conhecer o autor, poderá navegar por comunidades e redes, ajudar a avaliar um recurso e reutilizar em novos produtos e mídias. Terá também acesso aos recursos educacionais da Fiocruz e instituições parceiras. Com o Educare, vamos muito além de um repositório, para criar para você um ecossistema de recursos educacionais abertos totalmente novo, dinâmico e integrado com ambientes virtuais de aprendizagem. Com o Educare, a Fiocruz coloca em suas mãos uma poderosa ferramenta para produzir e compartilhar conhecimento. É a educação ampliando as fronteiras da saúde. Educare. Aqui, a educação é aberta e o acesso é livre. Participe!